E moradores do Lago do Aleixo têm sofrido com a seca. É o maior lago urbano aqui de Manaus que se transformou em um pequeno córrego. E olha a dificuldade que está sendo lá para os trabalhadores, que precisam percorrer pelo menos 10 quilômetros para trabalhar. A velocidade da vazante assusta moradores e pescadores do Lago do Aleixo. A gente sente na pele a dificuldade, por exemplo, agora. Os pescadores tiveram que deixar a embarcação lá e vir na costa mesmo. E eles andam quilômetros. Não está fácil. Está difícil desse jeito. Está ruim. A única opção é seguir andando. É, senhora. Andando. Para chegar no ponto estratégico da construção da barreira, tivemos que percorrer cerca de 10 quilômetros a pé. Na necessidade, os pescadores encontram força para seguir. O percurso é árduo. Os desafios são muitos. Mas o trabalho tem que continuar. É o terceiro ano que a gente tem essa experiência aqui, né? E assim vai. Mas a gente vence. Com garra e luta, a gente vai. Tem partes que dá para conseguir fluir, mas tem partes que não tem como. Tem que fazer muita força. É, tem partes que vai e tem partes que não vai. A gente tem que arrastar e tem que ter força, né? Garra e aí, mas a gente consegue. São dias difíceis, né? Dias difíceis mesmo. Peixe é a principal fonte de alimento das famílias que vivem no local. Mas agora o acesso a esse recurso está cada dia mais limitado. Ao chegarem no ponto estratégico, a esperança se torna visível em cada detalhe do trabalho. Os pescadores acreditam que a barreira de contenção segure o pouco de água que ainda entra no lugar para garantir o alimento do dia a dia. Nós estamos tendo que fazer a contenção aqui para ver se a água para aqui e enche, vai enchendo para dentro, para chegar até onde nós, no porto onde você pegou, tá, né? Porque isso aqui nós estamos fazendo já é para chamar a atenção do governo, para ver se ele nos ajuda melhor, porque isso aqui é uma coisinha simples. Nós estamos tentando ver se melhora, tá, né? Mas se o governo nos ajudar, ver nossa situação, que nós estamos fazendo aqui, ó, se Deus quiser, dias melhores virão, tá, né? Porque, olha, aqui é uma dificuldade, são para mais de 30% de pescador mora na colônia do Antônio Aleixo. E ninguém está conseguindo pescar, ninguém está conseguindo, você viu a dificuldade que nós tivemos para chegar aqui. Tivemos essa reunião aí, e cheguemos à conclusão do que, isso facilita muito para todos nós, né? Para todos nós pescadores, ou não pescadores, pessoas que trajetam, faz esse curso diário aqui. E isso é uma melhora para nós. Precisamos de ajuda da imprensa, dos governos federais, municipais, estaduais, tudo isso nós precisamos. É, e já estamos aqui, seu Angelino, unindo forças a vocês para que resultados positivos possam vir o mais breve possível. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!